Faz uma mágica pra Dona Railda. Ó, Dona Railda, peça o óculos pra mim. Ó. Nossa, tá mexendo. O que é essa? Você tá com o cabelo nos dedos? Não achei impressionante? Achei. Não vem me manipular, não. Ei, ei, ei. Eu trabalho com isso. Pega ela, não deixa eu ver. Vê, Dona Railda? Vou deixar ela no meio aqui, ó. No meio, certo? Certo. No meio. Quando eu estalar meu dedo, ela vai sair do meio e vai ser a primeira carta. Um, dois, três. Errou. Calma, calma que isso aqui faz parte. Começou fracassando. Não, mas por quê? É o fracas show. Estou vivo. Fecha. Pega a mão aqui em cima do três. Um, dois. Não é possível. Se o rato tá aqui, Maurício, automaticamente, olha a sua mão. O três de paus na mão do Maurício. Sensacional, senhoras e senhores. Isso não é... Obrigado.